Olá! No vídeo de hoje eu falo sobre três alimentos incríveis que você não pode deixar de consumir se você quer ganhar energia. Seja muito bem-vindo ao meu canal, eu sou a Andrea Maciel, esse é o espaço onde eu compartilho informações sobre dietoterapia chinesa. E no vídeo de hoje eu separei três alimentos para você ganhar energia. Isso mesmo, gente. Por quê? Até outro dia eu falei, né, que eu fiz um vídeo sobre cansaço, eu tenho visto muita gente se sentindo muito cansada, trabalhando demais, não tendo tempo adequado para o descanso. E antes da gente pensar em quais alimentos que podem realmente tonificar a nossa energia, trazer a disposição, é importante, gente, também dar espaço ao descanso adequado, ok? Eu falei isso no vídeo anterior, não quero ser repetitiva, mas, gente, não dá só para a gente dar energia para o corpo como se fosse uma máquina, entende? O corpo, ele tem aí a sua necessidade de descanso, tá? Então, nada substitui o descanso, gente. Nada, nada, nada. Posso passar aqui mil tônicos para vocês, mas se vocês não descansarem, não tem como, ok? Então, o primeiro tônico que eu vou passar para vocês é o ginseng, né? Ginseng a gente pode encontrar aqui no Brasil em cápsulas, tá vendo? Tem aqui, eu separei uma cápsula, que pode se encontrar em qualquer farmácia, pode comprar sem receita, não tem problema nenhum, tá? Tem lá a posologia conforme o fabricante, então, às vezes eles indicam uma cápsula ao longo do dia, uma vez ao dia, ou então duas cápsulas durante o dia, então depende da necessidade. E também tem o ginseng, olha, em pó. Eu não sei se vocês vão conseguir olhar aqui, mas dá para encontrar em pó. A gente encontra o ginseng em loja de produtos naturais, tá? E o ginseng em pó é legal porque você pode colocar tanto nos sucos quanto nos chás, né? Fazer o chá de ginseng, lógico, é ótimo, mas também você pode colocar em sopas, pode enriquecer o seu suco, tá? E isso contribui muito com a saúde. O ginseng, unicamente, exclusivamente, ele tonifica o chi. Ah, Andréia, como assim? Ele age no elemento terra, no sistema baço-pâncreas, ok? Então, ele vai atuar fortalecendo a função do baço, ok? Lembra que quem já leu meu livro sabe que o baço é o grande pai, né, do nosso sistema digestivo, né? É ele que vai dar aí o tom para transformação e transporte dos alimentos, né? Transformação dos alimentos e transporte de energia, tá? Então, ele comanda essa história dentro da visão da medicina chinesa, ou seja, não é a medicina hospital. A medicina hospital pesa de forma diferente, tá? Mas o ginseng ajuda a fortalecer esse sistema baço-pâncreas, que é o elemento terra. E com isso, com o elemento terra forte, aquilo que você comer, você vai aproveitar melhor, ok? E com isso vai ganhar mais energia e melhorar o cansaço físico e também o mental, tá? Lembra que corpo, mente e espírito não estão separados. Então, se a sua alimentação estiver deficiente, é lógico que também vai haver desânimo, vai haver sensação de dificuldade na mente, vai ter mais dificuldade para se concentrar, a memória vai ficar fraca, enfim. Você vai ter outros sintomas a nível mental também, tá? Então, o ginseng, ele é um grande aliado para a gente ganhar energia. O segundo alimento é incrível e realmente muito inovador. É o pólen. Nossa, Andréia, pólen de abelha, aquele que a gente ouve falar? Pois é, o pólen pode ser encontrado nessas casas onde vende mel, né? E o pólen, ele é muito rico em proteína e vitamina B12, né? Então, muita gente até deixa de comer carne, é vegetariano e tal, e aí fica também sem as fontes, as melhores fontes, aliás, de vitamina B12. Vitamina B12 também pode ser encontrada nos cogumelos, não há problema nenhum, né? Mas, o pólen ajuda também, ele é uma grande fonte de B12 e ele melhora muito a disposição. Na China, ele é super usado em sopas até, para pessoas que estão em convalescência ou depois no pós-parto. Então, para essas pessoas que precisam recuperar a saúde de uma forma muito significativa, ganhar bastante vitalidade, o pólen é um excelente aliado. Por último, a terceira dica é o consumo de feijão preto. Nem trouxe aqui, porque, gente, feijão preto é altamente conhecido no Brasil todo, né? Principalmente aí dos cariocas, os cariocas comem bastante feijão preto, praticamente todo dia. O feijão preto, gente, tonifica a função dos rins. Para quem não conhece medicina chinesa, os rins, eles são responsáveis pela base do nosso yin e do nosso yang. Ou seja, da nossa estrutura energética e também a nossa vitalidade, nossa energia, né? Tudo isso que envolve aí as funções do nosso corpo. Eles são a base para os outros órgãos internos também, né? E aí, o que acontece é que quando a gente tonifica os rins, a gente tem uma melhora muito sistêmica, muito significativa para o corpo todo, né? E aí, o feijão preto, ele realmente contribui muito com o cansaço, melhora essa condição de edema. Embora o feijão azul, que é um feijão que eu sempre falo aqui, seja o melhor alimento no sentido de desintoxicação do organismo, o feijão preto, ele não vai trazer essa desintoxicação, mas ele vai trazer essa nutrição para os rins, de forma que você possa ter uma melhora no seu cansaço, tá bom? Bom, o recado de hoje é esse, aproveite, consuma esses três alimentos, não tem contra-indicação, pode aí aproveitar, colocar todo dia a nossa alimentação. E eu, eu sou o meu desejo, que você tenha aí saúde e energia para dar e vender, ok? Um beijo e até o próximo vídeo. Se ficou com dúvida, me escreve, contato arroba terapia na mesa ou então deixa o comentário aqui nesse vídeo. Um beijo enorme, tchau, tchau!